Música Beleza pessoal, ZLM Abrazuca na área, sejam muito bem vindos ao nosso canal Continuando nossa gameplay de Terra-média Sombras de Mordor Episódio de número 4 Vamos pegar aquela relíquia que está ali Obrigado De nada Obrigado Se você fosse esperto, ficaria morto quando eu te matei na última vez Mas você é um tolo, não é? Esse maluco é filha da mãe Não pode dar boi para ele, cara Puta, dois Aí, ó Mano, ele não dá chance Mano, ele não dá a cabeça Vá-lo aqui! Volta e tenta de novo! Caraca! Eita! Acabou, né? Aí sim, mano! Estou aqui, cara! Liberdade! Show! Dois capitães a menos! Cadê o tesouro? Aqui! Peguei! É, não tem nada que eu possa usar aqui contra eles. Então, beleza! Aqui o mapa já era. Vamos libertar os escravos ali. Não tá tão longe assim. O próximo que vier eu vou montar. Se deveria ter medo deles. Unzinho só te rasgava todo em pedaços. Só um? Só tu e eu! Só tu e eu! Isso aí! Vamos ver o que você sabe. Aqui tem formação, mas a gente não precisa. Aqui tem a torre. Aqui é artefato. De fato. Tá correndo, né? Nossa, olha o quanto! Minha espada tá pegando fogo, bicho! Minha espada tá pegando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. Por favor, me ajude a resgatar meu irmão. Ele é teimoso demais para trabalhar para esses Uruks. Obrigado. Vambora, vai. Diz o capitão que uma patrulha achou um rastro novo e não sabem quem fez. Mas é grande e anda rápido. Vão ficar de vigia. Cadê o tesouro? Cadê o tesouro? Hummm... Tá, mas eu não vou mudar nada daqui não. Vou dar uma aprimorada aqui. A gente não consegue comprar nada. Vamos lá matar ele. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos lá. Fica parado. Tem uma semana que me disseram que a gente achava para o norte e a gente ainda está aqui. Devia ter a cabeça numa lança. Ai, caraca, quase que ele me viu, mano. Os capitães dão ordens, mas não fazem as ordens. Recebem de cima na cadeia de comando. Lá do alto, onde estão os chefes? Estava me procurando? Bem, aqui estou. Ai, 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 ai. Não pode dar boi, né? Se der boi, ele aciona. Não pode dar boi, mano. Ai, ó. Já estou quase morrendo. Recuar, homens! Recuar! Ah, viado. Vai reclamar, velho. Caraca, velho. Filha da mãe. O que são essas torres de prata? São luzes para nos guiar na terra das sombras, caso todas as outras luzes valhem. Caraca, velho. O que é isso aqui? Mais um artefato. Vamos pegar ele, então. Eita, mano. Eita, caraca. Eita, caraca. Morri. Apertei errado o botão. Filha da puta. Quem é você, Espectro? Vamos com mais cautela agora, né? O que quer de mim? Se tem um nome, não me lembro mais dele. Uma negra me invocou em meio ao vazio e a Cristo. Eita, caraca. Eita, caraca. Eita, caraca. Eita, caraca. Eita, caraca. Sim. Ele morre. Apertei errado Caramba, mano O doguinho é embaçado O que é essa feitiçaria que penetra nas mentes deles? Mano, eu vou pegar essa bexiga Não é natural É o poder de semear os terros entre os servos do nosso inimigo O poder de caçar os seguidores do Senhor do Escudo Não é natural Fácil, cadê o ponto? Tá, vou pular isso aqui, demora muito, mais um artefato aí, ali tem informação, estamos quase zerando essa parte do mapa, hein, vamos ver essa missão aqui. O fogo de Sauron o queimou até a morte, aqui é onde a tempestade se formará para engolir o mundo dos homens. Pronto para começar a matar? Cuidado com o que tu deseja, vai levar antes Pedro, perdoe-se. Caragor! O carro! Ah, mano! Que louco, mano! Dominei o bicho, cara! Dominei o bicho! Mano, ganhei um brother! Iniciar a missão. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui. Mate todos os arqueiros. Ah, eles estão me vendo! Mira as pernas! Vamos! Tchau! Quem que tá saindo? Quem que tá saindo? Não entendi. Vou fazer de novo. Ah, deve ser daqui que tem que matar, né não? Ah, o cara nem apareceu ainda. Ah, o cara nem apareceu. Ah, o cara nem apareceu. Filha da puta. Ah. Caraca, acabou a flecha. Ah, o cara nem apareceu. Ah, o cara nem apareceu. Ah, o cara nem apareceu. Só falta pegar ele pra gente concluir mais uma parte do mapa. Se for pra escolher ser arqueiro e caçador, eu vou era caçador, porque lança faz muito mais estrago na carne do inimigo que flecha. Obrigado, guardião. Beleza. É, estrada negra que eu já peguei tudo. Vamos ver o que a gente consegue arrumar por aqui. Vai, mano. Caraca, ele tá queimando vivo. Sério? Ódio da derrota. Acabou. Alerte os outros. Guardião. Esse é seu desafio. Você verá que sou mais duro de matar que o resto. Será, cara? Pegue eles. Que leite. Eu tenho que entender o senhor. É, cara. Que leite. Que leite. Que leite. Nem agora nem nunca. Tchau. Eita. Minha cachorra morrendo aqui. Que leite. O que foi isso? Sou eu, cara. Relaxa. Opa. Arqueiro me atacando aqui. Vamos lá. Opa. Opa. Alguém matou ele. Não gostava daquele ouro mesmo. Eu não gosto dos artistas... Não gosto dos artistas. Sim. Apareceu, não é? Você vai implorar para eu te matar logo. Desista agora, verme. Pronto para sentir nosso aço? Hora da gente te sangrar! Caraca, velho, gente, pra porra! Você cometeu um erro, monstro! Eu que sou o monstro, né? Hora da gente te sangrar! Sua tropa está acabando, cara. Você não pode me ferir! Não, né? O que é isso, então? Volta! Mais um capitão derrotado. Aí sim! Um dia desses ainda há com um gravo que consiga durar mais tempo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele me viu! Merda, mano! Agora é nóis, cara! Olha que ele é da mãe! Por que eu caí, meu Deus! Não era pra ter feito nada. Eu caí! Eu caí! A Lâmina é tão afeta quanto a Jumana. É o mato! Quem é que tá soando o alarme? Acende o parol! Acender nada, maluco! Ah, mano, os arqueiros estão me matando, velho! Tem algo de incomum em você! Vou descobrir depois de matar você! Preciso de reforço aqui! Pode me ouvir! Estou feio aqui! Corre, corre, corre! Não dá, velho! O outro foi embora, mano! Olha lá! Cruzão! Acender nada! Olha aí aqui, filha da mãe! Bom, vamos nos retirar aí por enquanto, né? Não, tá? Vamos lá, vamos lá! Tchau! Falei! 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 Guga achou os rastros, então, umbrou as nossas defesas. Eu vi uma coisa pra lá! Moró! Pelinhosos corajosos! O que será agora com esse bandião? O que será agora? O que será agora com a gente? Falei! 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 Minha vingança, cara! O que você tem a me dizer? Falei! 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 É o ato! Não tem outro escuro! Lega ele! Lega ele! Mata o inimigo! Mata o inimigo! Não acendei nada! Sobe, cara! Foda, tu sem ter! Foda, tu sem ter! Nossa, aqui é o topo! Tóquio! A gente não vai passar o topo! Tchau, tchau. Você ouviu isso? Eu já vi ele! Eu vou te matar! Não escutei alguma coisa. Meu jovem! Nos velhos tempos, os homens ainda sabiam lutar um pouco. Agora, roubado de fracos! Não toma! Não toma! Cuidado! Calma! Calma! Porque oito é tudo! Não! 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 Ah tá bom pra morrer Corre, corre cara Mano, sobe E aí Recuperar um pouco minha vida Olha Deve ser mandado As cara canry, mandíbulas de ferro, prenderam firmes os que aqui ficaram. O senhor do escuro em todas as suas formas deseja dominação. E você sabe bem o que é isso? Faz armas favoritas! O senhor do escuro em todas as suas formas deseja dominar a sua forma deseja dominar a sua forma deseja dominar a sua forma deseja dominar a sua forma. Ah, tomara que esteja certo. O covarde inoxeto fugiu. O que é o senhor do escuro? O Broke, fiquem atentos! Vamos acabar com eles. Galer! Você não vai me pegar assim! Tchau! Tem mais um capitão por aqui, mano. Putz, arqueiro! Tem até pelirrosa demais, empolhado por lá na fossa. Ó, outro lá, ó. O cara tá na caça, hein. Viu? Como é que faz, cara? Já me cansei de um pouco. Bora te baixar pro outro lado. O que foi isso? O que seja, fico de guarda. Os nossos guerreiros merecem mais do que têm. Pode crer. Sempre os Berserkers que levam o Broke. Não vai me pegar de surpresas. Implore por Clemência Verme e terá uma morte rápida. Não vai me pegar de surpresas. Não vai me pegar de surpresas. Não vai me pegar de surpresas. Ele seria morto, para que todos vissem que não era imortal. Vamos fazer essa missão, para estar encerrando? Caraca, R$50,00, mano. Fica da mãe. Fica da mãe. Fica da mãe. Fica da mãe. Olha, se é alguma coisa, melhor ficar no chão! Vou te quebrar os olhos! Fica da mãe! Tudo melhor que na outra! Filha da mãe! Acho que não vai dar não! Tudo mais! Vamos! 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 Não vai acabar nunca, não? 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 Não vai acabar nunca, não vai acabar nunca, não vai acabar nunca, não vai Guerreiro, é tudo melhor que tu, Tark. Conquista. Se ainda quer briga, eu te quebro logo. Tá, agora a gente tem que sair daqui, é isso. Ai, cara. Então, pessoal, com essa missão concluída, eu vou estar encerrando. Muito obrigado a todos. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Valeu!